Chegou ao Congresso Nacional a medida provisória 746, a medida provisória da reforma do ensino médio. Entre as mudanças está o aumento progressivo da carga horária, das atuais 800 horas por ano para 1.400. O currículo do ensino médio vai ser formado por disciplinas específicas, com ênfase nas áreas de linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Essas são algumas das mudanças, mas tem outras mudanças. E para falar sobre essa medida provisória, nós convidamos o senador Cristóvão Buarque, do PPS, aqui do Distrito Federal. Senador, muito bom dia. Um bom dia para você e para todos os ouvintes. Senador, sua avaliação dessa medida provisória, o senhor que já foi ministro da Educação, sempre militou aí na área de Educação, o que o senhor tem a dizer inicialmente nessa primeira avaliação sobre a medida provisória que reforma o ensino médio? Como toda medida provisória, todo projeto de lei, é natural que a gente tenha emendas, contribuições, sugestões. Mas no conjunto, eu comemoro que finalmente a gente tem uma proposta que faz uma reforma no ensino médio. E comemoro que vem a medida provisória. Muitos estão criticando sobre que um advogado entrou no Supremo Tribunal para impedir a reforma, dizendo que educação não é relevante. E por isso, não merece medida provisória. Ou seja, o fato de ver medida provisória mostra a urgência. Estava na hora de algum governo assumir que educação é urgente. Se a gente não fizer isso agora, e espera dois, três, quatro, cinco anos, porque estamos esperando há vinte. Esse debate já vem sendo feito há vinte anos. Se não contamos que Darcy Ribeiro já defendia coisas que estão ali, Paulo Freire defendia coisas que estão ali, e os pioneiros de 1932 já defendiam. Então, felizmente, chega por medida provisória. E ela vai na boa direção. Essa medida provisória não vai fazer o Brasil campeão de educação ainda. Não vai fazer a educação dos mais pobres tão boa quanto a educação dos mais ricos, como eu quero. Mas já vai ser um passo adiante na tragédia educacional que vive o ensino médio brasileiro. Agora, senador Cristóvão, um assunto, claro, de tamanha complexidade, magnitude, que afeta a vida de milhões de jovens brasileiros que estão aí no ensino médio, o que pretendem, o que vão entrar no ensino médio, o senhor acha que em 120 dias, que é o prazo aí de vigência de uma medida provisória, vai dar para discutir e aprovar um texto que melhore SMP ou aprimore SMP em 120 dias, senador? Estamos aí em época de eleições, estamos chegando no final do ano. Dá para fazer isso? Desculpe, não são 120 dias, já fazem 20 anos que a gente está debatendo essas coisas. Faz cinco anos que tem projeto na Câmara debatido. Só é a gente pegar esse debate. Os pioneiros da educação, em 1932, Anísio Teixeira, logo depois, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, todos vêm debatendo isso. Não são 120 dias, são décadas que estão sendo debatidas. 120 dias para aprovar um debate antigo. Outra coisa, todos os outros países que têm educação razoável fizeram modificações exatamente nessa linha. Peguemos o que eles fizeram, ou tínhamos resultado na Finlândia, no Japão, por exemplo, que eu acho que foi o primeiro. Não, não são 120 dias. São muitos anos já de debate. Além disso, esses meninos que estão no ensino médio hoje, daqui a três anos já estarão fora. Se não fizermos isso já, essas crianças ficarão sem aproveitar. Será mais uma geração, nem nem. Nem estudo, nem trabalho. Porque uma das coisas que a proposta traz, é ensino profissionalizante de alguma área de profissão, no ensino médio. Isso está faltando. Demoramos muito para fazer isso. Então, o debate está sendo feito. Agora, depois que terminar a aprovação, com as emendas que teremos, ainda poderemos fazer outras mudanças ao longo dos anos e décadas futuras. Aliás, na educação, eu creio que nenhuma mudança vai durar muito tempo. Aliás, na educação, nenhuma outra coisa. Porque a tecnologia avança tanto, tão rapidamente, que eu não duvido que daqui a alguns 10, 15, 20 anos, já não haja mais sala de aula no ensino médio. Que grande parte do ensino será feito à distância. Eu não acredito isso no ensino fundamental, porque a escola não é apenas para ensinar, é para conviver. Mas, a partir de uma certa idade, talvez não haja mais prédio escolar no futuro. Com universidade, com prédio, já está ficando uma coisa superada. Hoje, o endereço das universidades grandes do mundo é um endereço eletrônico, por onde os estudantes entram para estudar. Então, reformas vamos ter para sempre, muitas adiante. Mas, dá sim. Então, temos um acúmulo de debates que permite, em 120 dias, aprovar o projeto. Senador Cristal Ruboarque, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Muito bom dia para o senhor. Bom dia para você e para todos os ouvintes. E, finalmente, a gente fala de alguma coisa que não é impeachment, nem economia. Só isso já merece os aplausos da medida provisória. Estamos falando de educação. Muito obrigado, senador. Esse foi o senador Cristal Ruboarque, do PPS, do Distrito Federal, falando sobre a medida provisória do ensino médio. Medida provisória ditada na semana passada, publicada na última sexta-feira, que traz várias mudanças do ensino médio, uma tentativa de se melhorar os índices do IDEB, o Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. O Brasil ficou devendo no último IDEB, principalmente no ensino médio. Então, está aí o senador Cristal Ruboarque, manifestando seu apoio a essa medida provisória.